O tema hoje é a ansiedade. Você sabia que o Brasil é um dos países com o maior índice desse transtorno no mundo? Quase 10% das pessoas sofrem com esse problema, que é crônico e costuma se manifestar desde cedo. Coração acelerado, tensão, enjoo, suor, falta de ar, sensação de estar no limite ou medo de morrer são alguns sintomas que podem deixar a pessoa paralisada. As fobias são um dos tipos de ansiedade mais comuns na infância. Favor de algum bicho, de altura ou de ambientes fechados são alguns exemplos que limitam bastante a vida. Um outro tipo de fobia comum nos jovens é a ansiedade social. Para quem sofre disso, abordar alguém, chegar em alguém numa festa ou mesmo apresentar um trabalho na escola gera uma aflição tão grande que a pessoa passa a evitar essas situações. E a autoestima fica lá embaixo. Com terapia, em alguns casos o uso de remédios, os sintomas melhoram muito. Por isso, não deixe de buscar ajuda se a ansiedade parece atrapalhar a sua rotina.